Severino Sou Severino, sou porteiro, sou senhor Sou artista quebra galho no ensaio do doutor Caracrajá, caracrajá, caracrajá Severino, Severino, tô ouvindo me chamar Caracrajá, caracrajá, caracrajá Seu doutor tá me chamando pro ensaio no Pará Caracrajá, caracrajá, caracrajá Severino, Severino, tô ouvindo me chamar Caracrajá, caracrajá, caracrajá Seu doutor tá me chamando pro ensaio no Pará Já fui cinzeiro, fui coqueiro, paliteiro Fui mangueira de bombeiro, fui panela de pressão Fui geladeira, fui tijolo, fui torneira Fui até vela de bolo, já fui puxa de balão Já fui cartola, fui bengala, já fui bola Já fui cano de pistola, candeeiro e lampião E fui peteca, já fui roupa de boneca Fui peruca de careca, fui bobó de camarão Caracrajá, caracrajá, caracrajá Severino, Severino, tô ouvindo me chamar Caracrajá, caracrajá, caracrajá Seu doutor tá me chamando pro ensaio no Pará Caracrajá, caracrajá, caracrajá Severino, Severino, tô ouvindo me chamar Caracrajá, caracrajá, caracrajá Seu doutor tá me chamando pro ensaio no Pará Fui lamparina, fui confete, serpentina Fui sandália de menina, já fui asa de avião E fui serpente, fui até pasta de dente Fui barbante, fui corrente, já fui bala de canhão E fui peteca, já fui roupa de boneca Fui peruca de careca, fui bobó de camarão Eu fui cartola, fui bengala, já fui bola Já fui cano de pistola, candeeiro e lampião Caracrajá, caracrajá, caracrajá Severino, Severino, tô ouvindo me chamar Caracrajá, caracrajá, caracrajá Seu doutor tá me chamando pro ensaio no Pará Caracrajá, caracrajá, caracrajá Severino, Severino, tô ouvindo me chamar Caracrajá, caracrajá, caracrajá Seu doutor tá me chamando pro ensaio no Pará Caracrajá, caracrajá, caracrajá Severino, Severino, tô ouvindo me chamar Cara, crachá, cara, crachá, cara, crachá Seu doutor tá me chamando Devenino! Pro ensaio Devenino! Não parar